Música Confira o resultado da votação da sessão ordinária de número 52 deste ano, realizada em 18 de outubro de 2022. O vereador João Paulo Rilo pediu vista por cinco sessões do veto ao projeto sobre o CIEC, Centro Integrado de Ciências de Autoria de Elso Drigo Filho. Robinson Risse pediu vista por três sessões do veto ao seu projeto que dispõe sobre a destinação da prestação pecuniária de infração ambiental para a implementação de políticas municipais de meio ambiente e urbanismo. Bruno Moura solicitou vista por três sessões do projeto de lei complementar do Executivo que prevê mudanças na estrutura da Rio Preto Preve. Os vereadores aprovaram, em primeira votação, alterações da nomenclatura e atribuições relacionadas à Guarda Municipal. Entre as mudanças, o cargo de diretor passa a ser de comandante. O vereador Anderson Branco retirou por quatro sessões para tornar obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos públicos e privados. O projeto de lei sobre a identificação de áreas nos mapas digitais do Sistema de Informação Geográfica de Autoria do Presidente do Legislativo, Pedro Roberto, foi aprovado em última votação. Segundo o projeto, o SIG deverá conter informações para identificar áreas públicas particulares, verdes, institucionais e os bens públicos municipais de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Teve votação positiva o projeto de Jean Charles, que institui o Dia Municipal do Agente de Proteção da Infância e da Juventude a ser comemorado todos os anos no dia 20 de maio.